Priscila Carnaval é a única sorocabana que competirá nos Jogos Olímpicos. Ela, que tem 22 anos, competirá na modalidade BMX, o Bicicross. Priscila, faz muito tempo que você soube que você irá aos Jogos? Não, de verdade não. A disputa foi bastante acirrada. Começando pela disputa pela vaga do Campeonato Mundial, né? Que valeriam pontos também para o ranking olímpico. É o campeonato mais importante tirando os Jogos Olímpicos, né? E eu, graças a Deus, conquistei essa vaga, que só tinha uma também. E eu fiquei sabendo mesmo após a atualização do ranking, que foi atualizado dia 31 de maio. Nossa! Então foi assim, a gente já tinha uma expectativa, né? Porque eu obtive um resultado muito bom no Campeonato Mundial. Nós tínhamos a vaga para o país sede. Então, ou seja, se as Olimpíadas fossem fora do Brasil, não teríamos a vaga. Só que no Campeonato Mundial, eu tinha a oportunidade de conquistar a vaga para o país. E tínhamos três vagas para os países não classificados, melhores resultados dos países não classificados. E eu fiz o segundo lugar, o segundo melhor país entre os não classificados. Fiz o décimo quinto lugar, foi o melhor resultado entre os atletas da Seleção Brasileira Elite e Júnior, entre masculino e feminino também. E o meu melhor resultado em Campeonato Mundial na categoria Elite. E aí eu garanti a vaga do país. Então eu meio que tinha uma expectativa muito grande disso. Porém, não dá para ter certeza enquanto não está a convocação ali no site, na confederação oficial, né? E na verdade é um ranking de pontos que você tem que ir juntando, né? Essa competição classificatória. Ela começou há um tempo atrás, na verdade, né? Ah, sim, é uma... a pontuação começou em junho de 2014 e rodava até dia 31 de maio de 2016. É o ciclo olímpico, né? É dois anos aí investindo nessa vaga, né? Ah, com certeza. E está muita correria, já que você soube só em maio que você irá, tá? Como que tem que estar esse período de dois meses aí? Ah, está bastante corrido, né? Bom, o mais difícil foi conquistar a vaga, né? E quando foi a pré-temporada do início desse ano, foi o tempo que eu consegui treinar melhor. E eu tive aí dois meses para treinar mesmo, fazer uma preparação grande. Depois disso, quando iniciou o ano, ficou uma loucura, porque foram campeonatos seguidos de campeonatos. E ainda com a disputa da vaga, tive que participar de campeonatos que não estavam no calendário da confederação. E... porque valiam pontos. E tive que ir sozinha para essas competições. E tive que fazer competições assim, uma semana em cada lugar. Então eu fiquei, eu competi uma semana, foi no Equador. Fiquei um dia em casa, fui para a Argentina. Fiquei um dia em casa, fui para a Venezuela. Da Venezuela, eu praticamente só troquei as malas no aeroporto, fiquei horas no aeroporto de Guarulhos. E saí direto para a Holanda, que era a Copa do Mundo, era um campeonato muito importante e eu não podia faltar. Então foi realmente uma correria, assim. Aí da Copa do Mundo para o Campeonato Mundial, tínhamos duas semanas. Só depois que eu voltei no Campeonato Mundial, que eu tive um tempinho maior para poder pôr a cabeça no lugar e voltar. E após a decisão da vaga olímpica, eu pude estar organizando meus treinamentos focados aos Jogos Olímpicos, graças a Deus. Então estar nas Olimpíadas é um grande investimento, né? Porque olha quantas competições você teve que participar. Ah, sim, com certeza. E até isso é uma dificuldade dos atletas também, né? Que é o patrocínio. Bom, eu estou na seleção brasileira, porém as competições que não estão no calendário da confederação, eu tive que dar um jeito, pedir ajuda para minha mãe, para o meu pai, né? Na verdade, mais para minha mãe, para minha família e tentar ir comigo mesmo e para essas competições. Então essa foi uma dificuldade muito grande. E, bom, é, foi uma temporada muito difícil de treinamentos, né? São anos de treinamentos, muito estresse, preparação tanto física quanto psicológica. Tudo isso envolve um atleta para ele chegar até o nível olímpico, chegar até a uma conquista de uma vaga olímpica. Não é nada fácil. É muita pressão, né? Mas você já conhece as suas adversárias? Já competiu com elas? Como que é? Então, é, sim. Porque elas costumam participar de todas as Copas do Mundo e Campeonato Mundial. Então, recentemente, eu até competi com a atleta olímpica, com a campeã do mundo, a segunda melhor do mundo, a terceira melhor do mundo. Então eu estou constantemente com as atletas com quem eu vou disputar os Jogos Olímpicos, né? Através das competições internacionais que eu venho disputando. E, então, eu estou familiarizada com quem eu vou correr. Já sei qual o ponto forte de uma, qual o ponto forte de outra. Eu conheço com quem eu vou disputar. E você tem uma dimensão de estudo, assim? Você pega, por exemplo, uma atleta e estuda a trajetória dela? Fica em casa vendo... Com certeza. Até mesmo trajetos que são feitos na pista, né? Eu vejo muitos vídeos, tanto na feminino quanto na masculino. Da masculino eu gosto muito, porque eu tomo como exemplo de estilo que eu gostaria de andar, tipo de salto que eu gostaria de fazer, passagem que eu gostaria de tentar. Porque, assim, as meninas, elas são mais acostumadas ao arroz e feijão. E eu gosto de fugir disso. Até por isso que eu consegui adquirir um nível técnico alto. Esse é o meu maior potencial, é o técnico, principalmente em salto. Minha técnica é muito boa, graças a muito treinamento, muita dedicação e muita observação. Então, graças ao treinamento do meu irmão, meu treinador, Douglas Estevaux, ele... Eu e ele, nós aprendemos muito com vídeos, pondo no slow motion e voltando, tentando aprender passo a passo a técnica. E com isso se tornou o nosso ponto mais forte. Mas eu sempre observo largada das meninas, o que cada uma é melhor, pra eu saber aonde eu tô pisando. É, e você tava me falando, né, que a pista masculina é diferente da feminina, que tem essa divisão no BMX. Ah, sim, né? Os homens, bom, biologicamente são mais fortes que as mulheres, né, que as mulheres. Então, a velocidade deles é maior, então pra alguns saltos fica muito fácil pra eles. E por isso é criada a sessão pró, que é a sessão profissional masculina. Então, é dividida a pista na segunda, a partir da primeira curva, na pista das Olimpíadas, a pista se divide em dois. Os homens saltam a curva feminina e entram numa terceira reta masculina, separada da feminina. Juntando novamente na última reta da pista, pra disputa final até a linha de chegada. E como que é o treinamento de um atleta do BMX? Ah, eu costumo treinar de até seis horas por dia. Normalmente faço um treino fracionado entre dois períodos. Eu treino, normalmente, no período da manhã e no período da tarde. Os treinamentos são divididos entre musculação, tiros de velocidade, que são os chamados sprints, pliometria, treino de técnica na pista, treino de resistência na pista, treino de largada, snap, diversos tipos de treino. Esse é um esporte muito complexo. É até por isso que, normalmente, os atletas de BMX conseguem se dar bem nas outras modalidades do ciclismo, como velódromo e estrada. A gente treina muito, um pouco de tudo, pra que consigamos um bom resultado no geral. É um esporte que precisa de muita explosão e de muita técnica e também é... Bom, tudo é decidido em questão de segundos. Milésimos fazem muita diferença, então é preciso realmente ser... A gente sempre procura o mais próximo possível da perfeição. E é mais perna que você tem que treinar ou é outras partes do corpo também? Ah, tem que treinar superior também, porque é um esporte de contato, acima de tudo. Então, numa disputa de curva, se você não tiver firme o suficiente, ou pra você saltar um salto um pouco maior que você precise puxar, você não vai ter força. Mas o foco maior, com certeza, é na perna, pra gente ter essa arrancada de potência inicial e força até o final da pista. Bom, e eu li que você gosta de treinar na Suécia e nos Estados Unidos. Você gosta de ir treinar lá ou são os países que são melhores mesmo? Você gosta de viajar? Então, a questão é a infraestrutura, né? Hoje, os melhores centros de treinamentos olímpicos, né? A nível olímpico, são nos Estados Unidos, Suíça, que é o Centro Mundial de Ciclismo, e Holanda. Bom, Estados Unidos e Holanda têm a réplica do Rio. Eles fizeram, eles sempre fazem uma réplica da pista dos Jogos Olímpicos, pra que eles possam estar mais familiarizados com o circuito, antes mesmo da competição. E como a gente não pode estar treinando aqui, a ideia é sempre estar, a gente não pode estar treinando na pista dos Jogos Olímpicos, e ainda não temos uma pronta, tá? Pra construir em Londrina, que vai ser a do Campeonato Brasileiro. O ideal seria estar treinando fora do país, pra que pudesse ter a mesma infraestrutura do que essas demais nações. Estados Unidos hoje tem quatro pistas de Copa do Mundo, quatro pistas de Supercross, Holanda, cerca de duas, três, Argentina tem duas, também é um lugar muito bom pra se treinar, e é a Suíça, onde situam os atletas tanto de BMX, como estrada e velódromo do mundo inteiro, pra fazer um treinamento ali pré-temporada. Então essa pista de Sorocaba, ela serve pra treinamento, mas não a nível Olímpico? Sim, é uma pista pra se treinar técnica, né? Mas não é a ideal pros Jogos Olímpicos, né? Falta muito pra gente. Aqui a gente não chega na mesma velocidade, numa pista de Copa do Mundo a gente chega de 50, 60 km por hora, aqui a gente chega a 30 no máximo, o partidor de largada aqui deve ter por volta de 4 metros, e o de Copa do Mundo são 8, inclinado. O maior salto daqui são 8 a 9 metros de comprimento, e na Copa do Mundo é de 10 a 12, então é... complica, né? É um pouco difícil essa parte pra nós. E como Sorocaba e principalmente a Prefeitura e as empresas podem apoiar uma atleta olímpica de BMX como você, o que eles fazem e o que eles poderiam fazer? Bom, é... Hoje eu disputo por São José dos Campos, eu obtive um apoio maior e me chamaram pra competir por lá, então eu fui competir por lá. Bom, um atleta... A gente precisa de... São muitas coisas que envolvem no treinamento de um atleta uma preparação para os Jogos Olímpicos. A bike é cara, e hoje cada dia tem sido mais caro devido a situação no Brasil. Não é qualquer bicicleta, então? Não, não dá. E é uma coisa muito pessoal. Cada um tem o seu tamanho certo, a sua geometria certa que serve exatamente pra você. E, bom, os uniformes são caros, as proteções, e você andar numa pista de Copa do Mundo, num nível olímpico, num nível internacional, você precisa ter tudo no seu devido lugar. Você não pode competir com um pneu... um pneu liso, né? Você não pode competir com um guidão trincado, com uma manopla gasta, sem você ter apoio. Então, complica bastante, né? É preciso você ter tudo no seu devido lugar, porque é um esporte muito arriscado também, um esporte de risco. E qualquer vacilada, você vai pro chão, e isso pode ser fatal, assim, até pra sua carreira. Pode machucar feio e pode, aí, tá atrapalhando todo um desenvolvimento, todo um treinamento que você fez numa pré-temporada toda. E, além do mais, além disso, temos suplementação, temos treinamento em academia, os materiais pra treino, né? Caixote pra pliometria, e as viagens que são muito custosas, são caras, e muitas vezes não temos pra competir em todos os campeonatos que realmente necessitavam. E isso faz muita falta. E, bom, esse é o apoio que um atleta precisa. E que a Prefeitura e a Comunidade de Sorocaba... E até mesmo pra poder treinar fora, né? Com certeza, igualaríamos a nível de medalha antes mesmo do que imaginássemos. Igualaríamos a nível... Conquistaríamos até mais vagas pros Jogos Olímpicos se tivéssemos um apoio maior de patrocinadores. Com certeza. Então é por questões de recursos que o esporte brasileiro, principalmente no caso do BMX, acaba não se ampliando com sua potencialidade, né? Ah, com certeza. E eu vejo, assim, muito... Eu vejo que patrocinar um atleta é muito bom pra uma empresa. Porque, bom... Gera muita visibilidade. Com certeza. A quantidade de matéria que eu encontrei sobre você na internet, assim, são muitas mesmo. Com certeza. Nós sempre estamos usando os uniformes, né? De competição com... No caso, o logo da Prefeitura, com o... O patrocinador, o apoiador. E isso a gente está sempre aparecendo nas mídias, em todo o cenário, tem uma multidão de pessoas que estão... Tanto os que estão assistindo quanto os que estão participando, que estão vendo a marca e estão conhecendo a marca. Sem contar o... Bom, a quantidade de mídias que sai... Sem o menor custo, tendo o atleta aparecendo o tempo inteiro. Boa sorte, Priscila, nos Jogos. Muito obrigado por essa entrevista. Vai dar tudo certo. Obrigada mesmo. Gostaria de agradecer a todos os meus apoiadores. Gostaria de agradecer a CBC, a Confederação Brasileira de Ciclismo, a Caixa, ao meu treinador, Douglas Estevô, a Shimano Brasil, a Frutiva, ao Ministério do Esporte, ao Rogério Castilho, que é meu hipnocoach, que eu faço treinamento hipnótico com ele também, ao meu médico, Dr. Milen Putinelli, e a todos os torcedores, enfim, a todos, tantos sorocabanos, a todo o Brasil todo que está na torcida aí pela nossa, pela nossa, pelo nosso sucesso, pela nossa representação. Somos, essa vaga não é só minha, é de todos nós, é de todo o Brasil. É, vamos representar o Brasil com força, coragem e fé. Obrigada a todos. Então, é Sorocaba representada nos Jogos Olímpicos, apoie Priscila Carnaval. Esse episódio de Locais Olímpicos fique por aqui, mas continue acompanhando a nossa programação especial de Olimpíadas. A tocha está vindo aí. Valeu! A tocha está vindo aí. A tocha está vindo aí. Estamos juntos, galera! Rio 2016!